O Cesar Pontes indicou um amigo, um companheiro de sindicato, de luta, segundo ele, o Roni Silva, que está presente aqui no estúdio. Oi, Roni, seja bem-vindo ao nosso estúdio da Rádio Gaúcha. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde principalmente aos ouvintes da Rádio Gaúcha que estão acompanhando esse momento as eleições municipais apreensivas, com a situação problemática que Porto Alegre exige no momento. Eu queria começar te perguntando da figura do Cesar, o que você destaca como característica pessoal, para fora da pessoa que está concorrendo, como é o Cesar Pontes? Quem é o Cesar Pontes? O Cesar Pontes é um companheiro nosso de anos dentro do PCO, ele é professor aposentado e muito preocupado com as questões das causas sociais em Porto Alegre. Nós temos uma cidade aqui em Porto Alegre muito problemática, onde serviços básicos, na verdade, da população, população muito carente, não tem sido atendida pelo governo Mello. Roni, tu diz que o PCO, o partido no qual tu estás agora, porque tu vens do PT, né? Isso. Tu diz que o PCO tem uma característica de funcionar como um movimento social. Qual é a diferença? É, que assim, o PCO é um partido revolucionário. Nós somos um partido marxista, que nós lutamos para fazer a revolução no Brasil, superando o atual sistema, que é o sistema capitalista, sistema de exploração, de monopólio, rompendo com esse sistema para a construção da revolução e um Estado socialista. Quando vocês falam sobre essa ideia de revolução, boa parte da sociedade entende como uma utopia, né? Porque é algo que seria dificilmente execuível, realizável. Como é que vocês respondem a esse tipo de leitura? É isso mesmo? Ou faz parte também do ideal revolucionário lidar com essa ideia e manter viva essa intenção? Hoje a gente vê que o sistema capitalista passa por uma crise profunda. O próprio sistema imperialista dos Estados Unidos, que é o monopólio imperialista no mundo, ele vive numa crise terrível. E é onde essa crise provoca a maioria das guerras que a gente está vendo hoje. É a crise na Palestina, é a crise na Ucrânia, é a ofensiva contra a China. Então, essa crise do sistema imperialista hoje, nos coloca hoje em evidência de que essa possibilidade de uma transformação social, ela é possível. Vocês falam muito da teoria, tu estás aí com o livro do Lênin, né? Tu trouxe aqui para o estúdio um livro do Lênin. E muito sobre conceitos, sobre princípios, que são importantes, realmente são importantes. Mas coisas práticas, de dia a dia, que a gente costuma chamar, Rony, de vida real, não faltam um pouco na fala de vocês, na campanha de vocês? Não, não pelo seguinte, porque o povo trabalhador hoje no Brasil, nos últimos anos para cá, tem se acelerado a diminuição dos seus direitos. Então, essa aceleração dos direitos, a precarização do trabalho, não se torna uma utopia, se torna uma necessidade de luta, frequente, de organização dos trabalhadores para romper com esse sistema aqui, exploração do trabalho. A gente tem mais um minuto, Rony, já agradecendo a tua presença aqui no estúdio. E eu quero te perguntar por que o César Pontes é o melhor nome, por que ele é a melhor pessoa na tua avaliação, na avaliação do partido, para esse cargo. É, porque nós temos uma ideologia de construção, nós temos um princípio, nós temos um programa de que é preciso romper com esse sistema, é preciso que a prefeitura coloque o seu orçamento nas mãos dos trabalhadores, e a partir daí os trabalhadores decidirem aonde vai ser empregado esse dinheiro, aonde vai ser colocado, se na área da saúde, na área da educação, do transporte, que essas pessoas, a própria população de Porto Alegre, coloque esses recursos, elas decidam quais são as prioridades. Com protagonismo, portanto, para... Isso, que Porto Alegre já teve isso no início dos governos do PT e que hoje esqueceu, né, já teve com o Olívio Dutra, já teve com o Raul Ponte, e hoje, infelizmente, o PT esqueceu essa forma de governar. Roni Silva, quero agradecer muito a tua presença aqui, foi indicado pelo César Pontes como um amigo, um companheiro, né, da luta, então, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E boa sorte para vocês aí nesse processo. Um abraço a todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora na Rádio Gaúcha.